Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literatura e Seu Antigo Crossaparizense e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro O Homem que Matou Getúlio Vargas, escrito pelo Jô Soares. Bom, esse livro me surpreendeu bastante como leitora, porque eu não estou muito acostumada com esse tipo de temática em uma história. Além disso, a escrita do Jô Soares me surpreendeu bastante. Eu estava esperando algo muito mais rebuscado e elaborado, mas não, isso ele deixou mais para a parte da história que ele criou e não em sua escrita em si. Então o que o livro conta? Ele conta a história de Dmitry, que nasceu na Europa, ele é um anarquista e foi criado no meio de uma seita anarquista da qual seu pai fazia parte. E ele é em si uma personagem muito peculiar, ele é bem extravagante, ele é muito diferente das pessoas, porque ele foi criado de uma maneira tal que fez com que ele tivesse uma missão de vida, que seria matar tiranos, né? Mataram pessoas, assim, que usurpam o poder e que fazem mal para a população, enfim, toda aquela lógica anarquista que existe. Então, já por aí nós podemos perceber que nosso personagem principal aqui, ele é muito extremista. Tudo que ele faz é baseado em extremos, então nada para ele pode ser equilibrado e pacífico. Ele é um matador profissional, ele foi, ele cresceu numa escola que treina pessoas para serem assassinos. Então, já por aí a gente percebe que a história dessa nossa personagem é muito diferente das normais. Então esse personagem, o Dmitry, ele vive muitas ocasiões históricas, e é aí que está o ponto principal desse livro escrito pelo Jô Soares. O grande mérito não é nem se a escrita ágil ou as personagens muito diferentes, de nomes muito extravagantes e, enfim, contextos que são até que hilários, mas são hilários por serem muito diferentes do cotidiano. São coisas um pouco absurdas, mas o grande mérito, como eu estava dizendo, está pelo fato do Jô Soares inserir nosso personagem em diversos contextos históricos. Então esse personagem, ele passa pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, ele passa por o período entre guerras lá nos Estados Unidos, ele conhece o Al Capone, ele vem para o Brasil numa certa, numa determinada época e ele é perseguido como comunista, né, ele é tido como comunista, não sendo, mas ele é tido como comunista, ele é preso. Então esse personagem, ele é inserido em várias épocas históricas que a gente reconhece nos livros didáticos e, por isso, a história se torna muito mais gostosa. Várias coisas que aconteceram aqui, principalmente na nossa república, em que ele estava inserido, né, eu tive que buscar em alguns livros, eu estou estudando história, enfim, Então eu tive que revisar e é muito gostoso por isso, porque você tem o conhecimento daquilo, você se torna mais familiarizado com o que o personagem está vivendo. Então aqui, eu diria que o personagem, ele não é dos mais bem trabalhados, ele é sim bem construído, digamos, porque ele é muito diferente. Então o Jô Soares teve que construir a base desse personagem pra ele realmente existir de uma forma bem diferente, né, ele tem, acho que, dois dedos a mais, um em cada mão, então ele tem doze dedos. Já aí, já é uma coisa bem diferente. Ele é uma pessoa muito bonita e ele desperta o interesse das mulheres muito facilmente. Ele é muito simpático, então ele conquista a amizade muito facilmente. E a grande questão dele é que ele é muito desastrado, então ele é um assassino, mas ele é extremamente desastrado. Tudo que ele vai fazer na vida, qualquer missão, assim, que ele vai tentar cumprir, ele nunca consegue. Então a gente passa o livro inteiro, todos os anos dele, da vida dele, acompanhando as suas enrascadas. Então você, tem uma hora que você chega e pensa, nossa, isso não vai dar certo. É previsível o que vai acontecer, porque você sabe que nunca vai dar certo as coisas pra esse nosso personagem. Só que, é exatamente o contexto que você quer descobrir, que essa coisa vai acontecer, que ele vai se dar mal, é que torna o livro gostoso de ser lido. Então o leitor quer cada vez mais ler e saber qual o contexto, qual a situação que não vai dar certo pro Dimitri. Mas como eu estava dizendo, o personagem é bem construído, sim, só que eu não consegui gostar muito dele. Por ele ser muito extremista, por ele ser uma personagem que eu não gostaria de conhecer, então possivelmente isso me fez não gostar muito dele. Esse é um ponto negativo pra mim, não sei se seria pra outras pessoas, mas eu já conheço gente que começou a ler e logo no primeiro capítulo não gostou desse personagem. Não tem muito o que falar sobre esse livro, porque ele envolve muitas situações inusitadas, apesar de um pouco previsível o seu final, né, porque nunca vai dar certo pro nosso personagem, mas são situações que a gente não espera, que a gente fica esperando, fica ansioso pra saber o que vai acontecer. É de uma escrita ágil, muito legal de ser lida, porque ele é muito objetivo, e ele não expõe nada ao leitor que não seja de essencial, assim, pra leitura, sabe? Além disso, tem o ponto da história, que é muito gostoso. Não é a história só do Brasil, se você não gosta de república, de Estado Novo. É a história também da Europa, Primeira Guerra, e um pouco antes da Primeira Guerra também. De entreguerras, de Estados Unidos, então é uma coisa que engloba bastante, bastante da história do século XX, então é muito gostoso ser lido. É isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse livro, eu espero ter sido breve e objetivo nisso, porque não tem muito mais o que expor sobre esse livro. Então fica aqui uma dica pra vocês de uma leitura bem gostosa pra distrair do dia a dia. Se vocês gostaram, deem um like aqui no vídeo pra mim, por favor, se inscrevam no canal, e até a próxima. Tchau, tchau!